Um grande navio à deriva, bateu violentamente contra a ponte Rio-Niterói. O sinistro ocorreu por volta das 18 horas e 25 minutos desta segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Um vídeo gravado de dentro de um carro pelo motorista Alexandro Belotti, que passava pelo local, mostra o momento em que a embarcação atinge a ponte, provocando um forte impacto. Três revocadores atuaram para afastar a embarcação da ponte. A guarda portuária e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foram para o local. Imagens divulgadas nas redes sociais. Desde já agradecemos sua participação e não deixe de se inscrever, e comente em nosso canal. Muito obrigado. Acesse www.aconteceu.net e fique por dentro dos acontecimentos do dia. Seja um parceiro, divulgue sua empresa.